Essa é a segunda parte da entrevista que eu faço com o professor Fábio Konder Comparato, professor emérito da Faculdade de Direito do Estado de São Paulo e autor dessa pequena obra-prima, Oligarquia Brasileira, uma visão histórica da editora Contra a Corrente. Na primeira parte nós falamos sobre traços coloniais que levaram à construção dessa oligarquia. Agora nós vamos falar um pouco mais adiante na história do Brasil. O professor Comparato, nesse livro, sai da colônia e chega até os dias de hoje. E eu vou perguntar a ele desde já, professor, o senhor estabelece no seu livro que existe uma relação histórica entre os ricos e o Estado brasileiro. Como isso se define, como isso se materializa? Desde o início da colonização, essa ligação entre os portretados econômicos privados, os agentes da monarquia, depois do Estado, foi permanente. Por exemplo, aqueles que vinham ao Brasil para explorar as riquezas do país, compravam os cargos públicos. E eles vinham justamente ao Brasil, em grande parte, para se reembolsar do que haviam pago. Eis por que, de certa forma, há uma ligação tradicional entre os potentados econômicos privados e os agentes estatais. Os agentes da monarquia portuguesa, por exemplo, nos primeiros séculos, se aproximaram muito das famílias dos senhores de engenho. Então, evidentemente, procuravam desposar as filhas dos senhores de engenho, se apresentavam como padrinhos, se ofereciam como padrinhos e assim por diante. Agora, o importante a considerar é o fato de que essa ligação entre ambos os grupos é, na verdade, característica do capitalismo. A oligarquia antiga não tinha isso. A oligarquia antiga era formada pelos ricos em pequeno número, por isso é que se chama oligarquia, de óligos, pouco numeroso. Grego. E não tinha ligação com os agentes estatais. Aliás, no passado, não havia propriamente Estado. Não havia essa organização impessoal que se chama Estado. De modo que isso permaneceu no Brasil, ou seja, essa ligação fundamental permaneceu até hoje. E é por isso que eles entendem, por exemplo, tanto os grandes agentes estatais quanto os potentados econômicos privados, no meio deles não existe propriamente corrupção. Claro. Porque o patrimônio público é o patrimônio da sociedade entre os empresários e os grandes agentes estatais. Eles não consideram isso um pecado. Claro. Isso é normal. O senhor observa também no seu livro que a igreja no Brasil, a igreja católica, e o judiciário sempre se prestaram a ajudar essa oligarquia. E eu, de novo, vou recorrer ao seu bom gosto literário, porque o senhor fala de um conto do mestre Machado de Assis, de título Suje-se, gordo, do livro Casa Velha, em que ele diz, Suje-se, gordo. Ao pé da palavra bíblica lembrou-me, de repente, a do mesmo Lopes. Dois pontos. Suje-se, gordo. Não imagino o sacundimento que me deu esta lembrança. Evoquei tudo o que contei agora. O discursinho que lhe ouvi na sala secreta tem aquelas palavras. Suje-se, gordo. Vi que não era um ladrão rélis, um ladrão de nada. Sim, de grande valor. O verbo é que definia duramente a ação. Suje-se, gordo. Queria dizer que o homem não se devia levar a um ato daquela espécie sem a grossura da soma. A ninguém cabia sujar-se por quatro patacas. Quer sujar-se? Suje-se, gordo. Por que o senhor foi achar o Machado para ilustrar a sua tese? Bom, em primeiro lugar, porque ele é um dos maiores, se não o maior literato brasileiro. Mas, em segundo lugar, porque ele retratou muito bem a sociedade do final do império, o começo da república. E eu sempre gostei de ler Machado de Assis. O que ele retrata aí, no entanto, parece que está mudando com a Operação Lava Jato. Mas é um engano. Por que parece? Os gornos estão presos? Vários deles estão. Veja o nosso Geddel, que não tinha onde contar o seu dinheiro, então resolveu pô-lo num apartamento vazio. Mas, enfim, o que é importante considerar é o fato de que, pelo menos, eu já sou um velho, espero que não seja decadente, mas estou chegando a tanto. No meu tempo, era impossível encontrar um ricaço acusado de corrupção. Eles não eram corruptos, eles eram simplesmente amigos dos agentes estatais. Agora, na Operação Lava Jato, nós vimos que vários agentes estatais e vários ricaços foram perseguidos e estão sendo condenados. Eu entendo, no entanto, que a Operação Lava Jato é uma exceção. Ela é uma exceção. A meu ver, posso estar errado, mas não acredito. Ela foi sugerida ou estimulada pelos Estados Unidos. O senhor diz, inclusive, que existe um pacto não informal com os Estados Unidos e as atividades Lava Jato. Isso é uma afirmação muito grave, professor. Sim, porque existe, no começo do século, um acordo entre os dois governos brasileiros e americanos para informações recíprocas sobre criminosos e crimes. E essa informação deve ser dada diretamente ao Ministério da Justiça no Brasil. E, curiosamente, na Operação Lava Jato, foi instituída, aliás, um grupo de trabalho do Ministério Público Federal que gozou desta intimidade com os americanos. Com o próprio Ministério Público americano? Com o próprio Ministério Público americano. E, na verdade, há traços tão bem constituídos da Operação Lava Jato. Desculpe-me a manifestação, provavelmente, de desprezo, mas foram muito bem arquitetados para serem criados por brasileiros. Provavelmente, se não certamente, isto foi criado pela CIA. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que esta Operação Lava Jato é uma exceção e é uma exceção que não vai durar. Por quê? Tenho certeza de que não vai durar. Porque o objetivo principal da Operação Lava Jato foi afastar um intruso no regime oligárquico chamado Luiz Inácio Lula da Silva, afastar definitivamente da política e, em segundo lugar, abrir as portas da economia brasileira para os americanos. E isto ocorreu em dois aspectos fundamentais, a meu ver, que são a Petrobras e a Eletrobras. Por quê? Isto é a privatização da grande infraestrutura brasileira, a estrutura de energia. Ambas criações do Getúlio Vargas. E eu quero chamar a atenção para o fato de que a energia elétrica dos Estados Unidos está sob controle estrito do governo norte-americano. Mas aqui a coisa é diferente, porque aqui nós somos um povo de ínfima categoria para os americanos. E o senhor notou que o novo diretor-geral da Polícia Federal foi escolhido numa operação conjunta entre o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o Antônio Carlos de Magalhães, que o chamava de Eliseu Quadrilha, mas eu devo chamá-lo de Padilha, entre o ministro Eliseu Padilha e o ex-presidente José Sarney, o que deve deixar o juiz Moro de cabelo em pé. Por que, de cabelo em pé? Porque provavelmente a Lava Jato será estancada, como previa aquele grande brasileiro Romero Juca. Precisamos estancar essa três pontinhos. Admitindo-se que toda essa proposta e toda essa operação Lava Jato foi livremente criada no Brasil. Mas eu quero chamar apenas a atenção como jurista para uma particularidade que, em geral, não é notada. A Operação Lava Jato começou como Operação Miqueias a respeito da lavagem de dinheiro nas operações com a Petrobras. Pois bem, tem a impressão de que a sede da Petrobras continua no Rio de Janeiro. Aparentemente. Aparentemente. E por que razão a competência foi estabelecida para a 13ª vara da Justiça Federal de Curitiba? Só ele julga. É um monopólio. O Brasil tem um juiz só. E o Supremo que não diz nada? Como é que o senhor explica, sendo um jurista, o senhor? Ele não diz nada ou diz sempre a meia coisa. Como, por exemplo, a absolvição do Aécio. Ele pode ser culpado, mas não é culpado. Enfim, aquela coisa tipicamente brasileira. Nunca se sabe o que é certo e o que é errado. Pode ser, pode não ser. Professor Combarato, continuaremos. Essa foi a segunda parte da nossa entrevista. Agora vamos para a terceira parte que discutiremos. Qual o papel da mídia vai mudar e qual o papel da mídia? Até já.